Falaram o seguinte, manchas de Grumpet não são exclusivas da LLC, pode ser mononucleose também. Pessoal, manchas de Grumpet você vai encontrar na LLC. Você consegue encontrar restos celulares em outras condições que você tem aumento de linfócitos? Sim, consegue tranquilamente, mas você só vai chamar de manchas de Grumpet na LLC. Olá meus amigos, Thiago Alcântara aqui com vocês mais uma vez, para a gente responder as células dos desafios. O primeiro campo que nós postamos na semana foi esse, um campo bem legal, com quatro elementos aqui em destaque, bem bonitos, que a gente consegue ver claramente aqui, acompanhem comigo aqui, a gente consegue perceber claramente que existe um lóbulo ligado por um filamento de cromatina aqui, e outro lóbulo aqui, então um ligou, outro ligou. Então aqui a gente tem um neutrófilo segmentado, tá bom? Grânulos acidófilos aqui no seu citoplasma, granulação mais rosadinha. Percebe que essa granulação aqui está um pouco mais grosseira do que esses aqui, então esse aqui está com a granulação tóxica. Aqui embaixo nós temos outro neutrófilo segmentado, olha aí, um lóbulo, filamento de cromatina fino, ligado aqui com mais dois lóbulos. Então aqui tem mais um neutrófilo segmentado. Aqui em cima, da mesma forma, mais um neutrófilo segmentado, um, dois, três, quatro lóbulos. Aqui você tem granulação também fina e acidófila. A célula que gerou mais dúvida foi essa aqui, algumas pessoas chamaram de linfócito, outras pessoas chamaram aqui de eritroblasto. Mas aqui nós temos, pessoal, uma célula em processo apoptótico. Então aqui a gente está passando, tem uma célula que está em um processo de morte celular programada. Isso aqui é muito comum de acontecer, principalmente naquelas amostras que está com sangue envelhecido de mais ou menos 24 horas, que você fez a coleta e fez a lâmina no dia seguinte. Isso acontece com muita frequência. Podemos encontrar em pacientes saudáveis também, normal, sem nenhum problema. E em pacientes com mononucleose a gente consegue ver com grande quantidade. Lembre, o Epstein-Barr é uma das principais causas, a presença desse vírus, dessa doença mononucleose, é uma das principais causas de apoptose em linfócitos. Então isso aí é muito comum de acontecer. Vou ampliar aqui o tamanho para vocês verem. A gente tem aqui essa célula com citoplasma mais basofílico. A gente então imagina que seja da linhagem dos linfócitos. Então a gente tem uma basofilia aqui. O núcleo é extremamente piquenótico e condensado, muito piquenótico e condensado, que é característico da apoptose. A gente tem essa fragmentação aqui no núcleo. Esse aqui não fragmentou ainda, mas ele está com essa intensa coloração aqui, isso mais escura, porque está extremamente condensado. Quando a célula vai morrendo, ela vai ficando assim, com essa condensação aqui no seu núcleo. Vamos seguindo, postamos também esse campo aqui. Muito bonitinho, muito legal aqui, que a gente consegue ver claramente que nós temos em destaque três elementos também aqui. Dois lheucócitos e um aqui, que é uma hemácia com núcleo. Então aqui a gente tem um eritroblasto. Esse eritroblasto aqui, o núcleo também está bem condensado. O citoplasma praticamente o mesmo citoplasma das hemácias. Então aqui a gente tem o eritroblasto, já podemos chamar assim de ortocromático. A gente tem aqui em cima essa célula grande. Se você imaginar, mais ou menos, a gente consegue colocar umas seis hemácias aqui dentro. Se você imaginar essa hemácia aqui dentro dessa célula, a gente tem mais ou menos umas seis. Então é uma célula bem grandona. E vocês percebem claramente que o citoplasma dele é um citoplasma mais azulzinho. Então tem um citoplasma basofílico. A cromatina é uma cromatina frouxa. E tem uma intensa granulação aqui no seu citoplasma. Granulação primária, granulação bem grosseira. E aqui embaixo, com essa célula que está totalmente ainda bastonada, que nós temos aqui um bastão. Que ainda viu também. Diga aí. É uma parte fícita aí. E deu a parte vermelha dela bem alterada mesmo. Vamos seguindo, postamos esse campo aqui também. A gente consegue perceber que o citoplasma está acidófilo. Tem um, dois, três, quatro, cinco lóbulos aqui. Granulos finos, rosados. Porém, ele está com vacualização aqui. Então aqui é um neutrófilo apresentando vacualização citoplasmática. Mais uma vez, trouxe para vocês uma lâmina que foi colhida em um dia. E foi feita a lâmina num outro dia. Então aqui também é um neutrófilo com vacualização artefatual. Então, mais uma vez, trouxe para vocês lâminas de sangue velho. Para vocês perceberem que existem as alterações artefatuais. Isso aqui não vai para o laudo por conta do artefato causado por a amostra envelhecida. Tem também aqui nesse campo macroplaquetas. Olha, algumas plaquetas aumentadas de tamanho. Está vendo aqui? Macroplaquetas. E isso aqui precisa para o laudo a presença das macroplaquetas. Porém, neste campo aqui, nada vai para o laudo porque aqui foi solicitado uma recoleta por conta do sangue envelhecido. Seguindo, postamos esse campo aqui bem legal. Um campo com a morfologia elitroacitária bem abundante aqui. O que a gente consegue ver aqui é uma hemácia maior, mais azulada. Aqui, aqui. Essa hemácia já está menorzinha que essa aqui. Mas também tem policromasia. Percebe que ela está mais azulada do que as outras. Olha aí. Você consegue ver aqui do lado. Temos aqui o microesferócito aqui. Menosinha, redondinha, com conteúdo de hemoglobina mais intenso. Então, aqui a gente tem policromasia e esferócito. Aqui temos equinócitos. Está vendo a hemácia crenada com suas espículas bem definidas e irregulares. E, em destaque aqui do lado, nós temos esses dois leucócitos que eu trouxe para vocês. Que a gente consegue ver aqui que o núcleo está bastonado. Porém, está iniciando a segmentação aqui. Está um processo de transição para neutrófilo segmentado. Mas, dá para chamar ainda de bastão? Dá. Mas, aí você tem que definir o padrão. Como a gente já tem falado aqui. Você precisa definir um padrão para você seguir. Se você determinar com a sua equipe. Claro, tem que ser você e as pessoas que liberam o exame com você. Todos precisam falar a mesma língua. E, extremamente importante, vocês precisam falar a mesma língua. Quem liberar de manhã tem que liberar da mesma forma de tarde e de noite. Todos têm que falar a mesma língua. Se você definiu que qualquer mínima segmentação você vai passar chamado mais maduro, aqui vai ser um neutrófilo segmentado. Se não, aqui vai ser um bastão. Mas, tudo isso precisa ser um consenso entre a sua equipe. Você e sua equipe. E, aqui embaixo, nós temos um eosinófilo. Deixa eu voltar aqui. Grânulos alaranjados. Porém, ele está com três lóbulos e algumas pessoas se confundiram com o neutrófilo. Percebam que a gente tem uma diferença aqui na granulação, na coloração e na tonalidade. Grânulos mais finos, grânulos mais grosseiros e alaranjados. Então, aqui a gente tem um eosinófilo com três lóbulos. Seguindo, postamos esse campo aqui, um campo bem interessante, com todos os neutrófilos aqui com granulações tóxicas. Olha, vários grânulos grosseiros aqui no citoplasma, granulação tóxica aqui. E, aqui, esse neutrófilo está com vacualização. Essa alteração aqui já é real e foi para o laudo. Então, aqui nós temos um neutrófilo com vacualização citoplasmática. É extremamente importante reportar quando presente e real essa alteração. Então, aqui a gente tem um, dois, três, quatro neutrófilos com granulações tóxicas. E um aqui com vacualização citoplasmática. Tem também aqui com macroplaqueta. Uma macroplaqueta aqui, outra aqui. Aqui você tem plaquetas normais. Aqui, só ampliando para vocês perceberem claramente que a gente tem aqui um vacuolo bem presente aqui nesse neutrófilo. É importante, mais uma vez, lembrando, precisa ir para o laudo. Seguindo, postamos esse campo aqui. Nós perguntamos o que nós tínhamos e qual era a hipótese diagnóstica. Aqui, pessoal, nós temos três linfócitos com características maduras e dois restos celulares que, por ser uma leucemia linfóide crônica, que nós chamamos de mancha de Gumpert. Importante, muito importante. Na leucemia linfóide crônica, apesar de ser uma leucemia, nós temos a maior parte das células de linfócitos, pessoal. Linfócitos que você vai contar como linfócito. Linfócitos com características maduras e você vai contar como linfócito. Para vocês não se confundirem, chamar isso de blasto. Tá bom? Linfócito. Você pode ter blasto? Pode, mas é em pequena quantidade que ele costuma aparecer. Às vezes nem aparece. E pode ter pró-linfócitos também. E aqui nós temos duas manchas de Gumpert. Falaram o seguinte, manchas de Gumpert não são exclusivas da LLC. Pode ser mononucleose também. Pessoal, mancha de Gumpert você vai encontrar na LLC. Você consegue encontrar restos celulares em outras condições que você tem aumento de linfócitos? Sim, consegue tranquilamente. Mas você só vai chamar de mancha de Gumpert na LLC. Na LLC, você bota lá presença de mancha de Gumpert. Nenhuma outra condição, nem criança que às vezes aparece, nem uma mononucleose, você vai botar lá presença de restos celulares. Não coloca presença de mancha de Gumpert, tá bom? Mancha de Gumpert apenas quando você tiver um paciente com LLC. Por último, colocamos esse campo aqui, bem bonito, com dois leucócitos um do lado do outro. Um paciente aqui com... ele estava com diagnóstico já de anemia megaloblástica. E a gente viu claramente aqui a presença de um neutrófilo gigante com hipersegmentação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis lóbulos bem bonitos. E aqui um neutrófilo segmentado ao seu lado. Então é isso aí pessoal. Nós temos aqui uma resposta do desafio muito legal. Foi muito produtiva. E se ficar alguma dúvida, manda pra gente que a gente responde. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!